Música Oh, makes feel my né b interessant Oh, makes sound in love Hey up, 0, since long be it where the table Contract with bedoused Oh, wait a diluted that Inke because it's a spейten Nune guitar Tipo, coenheximos, ní eu Eu espus, mamãe, mamãe, nem O que é só não irá Tuzende onda, o que vamos ditar É você irá comigo Tudo o que há gato O que é que vai fazer O que é que vai ter medo O que é que vai ter medo A maior twífel, a maior parte de mim Batei velho, meu pequeno Então é você, um inimigo Mas como é que você está no Carreca? Mãe tanto, você não é o besta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL